Um beijo pra mama, pro Gabi, né? Essa roda é uma delícia, né? Isso é uma delícia, a gente se diverte, né? E se precisar de cobaia pra batalha na cozinha, tá dentro, hein? Ai, eu também tô, velho. Pode vir amanhã, que amanhã tem coisa boa. Agora, falar em coisa boa, tem coisa melhor, gente, do que a união de duas mega empresas que sempre pensaram no melhor pra gente, né? Nestlé, a maior empresa de nutrição do mundo e a Ultrafarma, que é a maior farmácia do Brasil. Olha, você sabe que o pessoal tá super satisfeito, porque tá bombando a parceria, né? Graças a Deus, o brasileiro tá entendendo. Porque se você fizer uma pesquisa, todo mundo quer levar Nestlé. Só que muita gente reclama que não tem condições, que o preço tá alto. Então, o que a Ultrafarma fez? Pegou sua tradição de preço baixo e levou pra toda essa linha, ó. Olha. Nutren Kids, Active, Ninhofase, Zero Lactose, Musilom, Papinha, Fibermais. E eu queria destacar, foi feita uma pesquisa, né? E a gente que é pai e você é mãe, a gente pode atestar isso? Diz que uma coisa que dá tranquilidade aos pais é quando a barriguinha da criança tá funcionando bem. Ah, isso é verdade, o intestino funcionando direitinho, né? Então, se você concorda comigo e com a Cátia com essa pesquisa, você tem que levar pro seu filho Neslak Comfort, que tem fibras prebióticas, o nome é bonito, né? Ah, que legal! Mas que funciona bem o intestino, faz com que o intestino funcione regularmente, como aquele famoso reloginho, né? Ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, tem vitaminas, tem minerais, não contém sucarose, nem aromatizante, não contém glúten. É fundamental. Então, aproveita que a gente tá falando da maior parceria dos últimos anos, Ultrafarma e Nestlé, e essa semana a gente recomenda. Se você entende que é importante que a barriguinha do seu filho funcione bem, ele precisa, a gente garante, de Neslak Comfort. Agora, lembrar, gente, que a gente tá falando dessas duas empresas fantásticas, Nestlé e Ultrafarma, que conseguiram trazer o melhor e a melhor oportunidade pra gente. O melhor nos melhores alimentos que é Nestlé, e a melhor oportunidade que quem oferece pra gente é a Ultrafarma, que já faz isso brilhantemente, com todos os medicamentos genéricos, de marca, os de marca, os descontos são incríveis, mas nos genéricos, a economia é superior a 90%, gente. Verdade. E sem falar nas outras promoções adicionais, de compre dois, o terceiro é grátis. O portão é 49,90. O portão é 49,90, pra você ter saúde. Navegue, ultrafarma.com.br, ou já ligue 5591-1466, não esqueça, do bebê até o vovô, até a vovó, todo mundo a partir de agora bem nutrido nessa parceria Ultrafarma e Nestlé, parceria pra todos nós. O tempo todo, tem na loja, tem no telefone e tem pela internet. Ah, e pra participar da promoção, né? Rede do Bem Nestlé. Entra lá que você vai saber direitinho, ultrafarma.com.br, 5591-1466. Você, pela primeira vez, conseguiu juntar duas novelas numa só. Por quê? Você tá totalmente demais. Haja coração. Ah, você é ótimo. Você devia escrever um livro. Não devia. Homem criativo. Olha, gente, coloquei no ar hoje o Mudança de Hábito 8. Tanta gente...